Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse cabelo não tá disponível ainda, ele vai chegar daqui a pouquinho galera Já tô trazendo o vídeo aqui pra vocês, beleza? Pessoal, meu canal do zap vai estar na descrição do vídeo, é canal de notificação, beleza? Quem quiser entrar lá, ativa a notificação pra receber os conteúdos em tempo real Descrição do vídeo, comentário fixado Galera, quer concorrer a 400 Robux todo mês? É só você tá ajudando o canal do Japinha com 1,99 e aí você vai já estar participando aí Quando nós bater a meta eu já vou tá começando a fazer o sorteio, valeu? Galera, pra pegar esse cabelo é nesse mapa aqui, vou tá entrando, vou tá explicando Ele não chegou ainda galera, mas ele já vai estar chegando aqui, beleza? Como que funciona aqui? Meia hora no jogo, 5k de ponto Tem os mini jogos ali, você jogando e ganhando, você ganha 750 pontos Tem as tarefas aqui galera, que você completando você ganha 500 pontos Tem aqui galera, roleta que você pode estar rodando aqui e ganhar pontos também Beleza galera? Então é assim que você vai tá ganhando ponto aqui no jogo O item não chegou ainda, tem outros itens aqui ó, tá vendo? Tem esse cabelo aqui, fora de estoque, fora de estoque Acho que já acabou tudo, tá bugado galera Ah não, esse aqui tem, ainda tem esse aqui Então vai chegar esse cabelo galera, ainda tem uma asa pra chegar nesse jogo aqui Beleza? Então galera, é isso aí Vídeo aí, rapidinho aí, pra avisar vocês que o item já vai estar chegando aí E todos os links descrição do vídeo aí Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau Fui, adios e tchau E aí